E pelas ruas de Campo Grande, o nosso Quiz da Mega já é uma figurinha calimbada para dar prêmios para você. Estamos aqui, qual é o seu nome? Jussara. Jussara, muito bem, Jussara. Já tem ali um par de ingressos de cinema e vai ter que me encarar no Quiz da Mega. Topa? Topo. Preparada? Sim. Três perguntas, 60 segundos, tá? Tá bom. Se não conseguir, passo, tá bom? Tá bom. 60 segundos. Preparada? Primeira pergunta para você, Jussara. Qual é a capital da França? Paris. Paris, muito bem. Segunda pergunta para você no Quiz da Mega. Qual é o número total de dedos em uma pessoa que tem os dois pés e as duas mãos? 20. 20 dedos, muito bem, muito bem. Vai bem você, Jussara. Terceira e última pergunta. Qual é o nome do continente onde fica o Brasil? América do Sul. Vamos conferir. América do Sul. Muito bem, Jussara. Participou do Quiz da Mega? Tá ligado? Tá na Mega.